Me segura que eu quero ler, meu filho! Foi tanto pau, Brasil, e vi um rio mental, desde abril, seu carnaval. Foi tanto pau, Brasil, e vi um rio mental, desde abril, seu carnaval. Eu não seria invadir, se o estreiro que me deu, de querer se refletir. Por que a terra, na terra da valência, feliz que aos da mente, impera a raiva de Deus, que merece o pão. A cruz da loucarnia de Jesus, foi progredor que a terra passou do pão. A vida liberdade, criada pela fé, temos poderidade, o ciclo do café. Eu sou a praça da bandeira, eu sou a praça da bandeira. O meu coração é a pioneira, o meu paraíso é o valor. Sou filho nesse chão e o nosso pavilhão, levarei por onde for. Um sonho, um sonho, um sonho, um mar aberto eu vou. A cruz da loucarnia de Jesus, foi progredor que a terra passou do pão. A cruz da loucarnia de Jesus, foi progredor que a terra passou do pão. O meu coração é o capital, não seria invadir se o espírito que me deu, se vizesse repetir. Foi dançou para o Brasil, idam sobe o metal, desde abril. Meu carapão, o meu coração é o que seria invadir se o espírito que me deu, se vizesse repetir. A terra da valança, religiosamente morri pera O dia de Deus, que vem a campanha de Jesus Porque o meu caré é o maçotão É de uma verdade, viada pela fé Pelo poderidade, o ciclo do café Deus fala cruzando a bandeira A praça da bandeira Por meu coração, a sua orelha O meu paraíso, o meu amor Sobre o meu chão e o nosso pavilhão Levarei por onde for O meu coração, a sua orelha O meu paraíso, o meu amor Sobre o meu chão e o nosso pavilhão Levarei por onde for Um sonho, um sonho maravilhoso E aí a comissão de frente da independente da Praça da Bandeira Europeu, luxo e ganância Ela retrata as numerosas guerras Que não impediram que os novos estados Explorassem e conquistassem Largas porções no mundo No caso de Portugal Parte da... Liderou a exploração geográfica Seguido pela Espanha No século XVI E Portugal teve em suas mãos o Brasil E vários territórios costeiros da África E da Ásia O comércio prosperou A prata americana no final do século XVI Era responsável por um quinto de todo o comércio da Espanha Os europeus travaram guerras Que foram pagas com o dinheiro conseguido aqui As terras do continente americano Sempre foram... As terras do continente americano Sempre foram espaço de ganância E conquista para alimentar O meu paraíso, o meu amor Sugaram até desistir O nosso pavilhão Levarei por onde for O meu coração, a pioneira O meu paraíso, o meu amor Sou filho desse chão E o nosso pavilhão Levarei por onde for Um sonho Um sonho para a terra, vou Do Oedem Fazer o meu quintal E aí o primeiro casal De mestre de sala E porta-bandeira O Wellington Júnior E Janaíl Seadjani Eles representam O El Dourado O sonho do luxo E da riqueza E realmente Que luxo de fantasia, não é? Foi tanto pau o Brasil E tanto mil metal Feito o garrio Seu carnaval O El Dourado Acabou se tornando Um grande mito Só ficou lá Só as ruínas As pirâmides As cultas Dessa civilização O El Dourado Era o sonho, não é? O sonho Está realmente Na esfera da utopia Até hoje Eu gosto de ver Tudo que diz respeito Ao El Dourado Seja filme Seja desenho animado Eu reparei uma coisa Estando ali no backstage Muitos sambistas Componentes Passam voando Correndo Para desfilarem Na próxima escola Ou seja Muita gente está desfilando Em muito mais de uma escola O pique aqui está total Talvez por isso Tanta gente em tanta escola Vamos falar o português Claro, né, meus amigos? Aqui é o carnaval De quem realmente gosta De carnaval Porque ir para Sapucaí É fácil Mangueira Portela Imperatriz É fácil Agora aqui Desfilar nessas escolas daqui É quem realmente ama carnaval E a chance que se tem, né E posso falar Até os anos 90 Nós da antiga Fazemos a mesma coisa na Marquete A situação piorou Porque foram muitos ensaios Então você não pode estar Cumprindo os ensaios Em todas as escolas O que dificulta De você sair mais É porque na Marquete Sapucaí Se tornou uma competição Muito séria Então tem que ensaiar muito O nível é muito alto Que lindeza de carro, hein? Eu não sei se essas são as visões do paraíso Ou o progresso da Terra Brasil São as visões do paraíso, Mônica São duas alegorias Essa é a primeira Esse índio aqui, agachado Faz muito lembrar aquele índio da cidade do samba Você já viu aquela escultura gigantesca Que ficou lá por anos Acredito até que estejam na mesma posição Você estava falando desse carro lindo Eu não falei nada Porque eu particularmente, tá? Eu não gosto de ver índio vestido Como se fosse um índio norte-americano Com roupa Entendeu? Existem alguns outros recursos Que poderiam ser utilizados Eu não tinha usado esse tipo de roupa Por mais que esses sejam os índios dos nossos co-irmãos As fantasias estão bem ricas, né, gente? Sim E bem acabadas, ao que parece Muito bom gosto Olha a evolução dessa comissão de frente Tá me fazendo lembrar os anos idos da Imperatriz Leopoldinense nos anos 90 Com certeza, tá a cara de Fábio de Mello isso aí Eu só tenho uma coisa a dizer Do ano passado pra cá Mudou a cara dessas escolas É, tá muito mais organizado esse ano Não sei se é por causa da chuva no ano passado Que realmente atrapalhou demais, né? Aquela chuva não dá pra gente Não dá nem pra comparar, né? Fica difícil Eu tô falando da própria organização do desfile mesmo Da estrutura, né? Porque não tá tendo atraso nenhum Uma escola tá acabando e a outra tá entrando São muitas escolas E se não tiver organização Acaba uma hora da tarde É, mas eu tô falando além disso Eu tô falando da estética mesmo Do visual Elas são mais ricas Então, mas eu acho que o visual Ele foi muito prejudicado com aquela chuva no ano passado Porque no ano passado já tava muito bom Mas a chuva é a tragédia do desfile de escola de samba Não tem nada pior que uma chuva pra uma escola de samba Ainda mais aquela chuva, né? Muito interessante a movimentação dessa comissão de frente, né? Porque lembra muito a movimentação do mar, né? Essa capa deles, azul Remonta muito a esse movimento marítimo Dos navegadores que chegaram aqui E acho que é exatamente, na descrição, é exatamente essa a ideia A Independente da Praça da Bandeira Tá chegando na nossa cabine bem mais rápido Que a Leão dos Nova Iguaçu Evolução mais fluente Tô vendo quadrilheiros aqui O coreógrafo, ele é pivô do Gonzagão do Pavilhão Esse intercâmbio entre as artes é o máximo, né? Sim, quando nós amamos as duas coisas A gente não tem férias, né? A gente sai de um um No recesso de julho a gente tá dançando Festa Junina Esse é o poder e a magia das tradições populares É, a comissão tá muito bonita Mas teve um componente que teve problema naquela capa Então, provavelmente Vai perder ponto em comissão de frente Muito rica a roupa Do mestre de sala e da porta-bandeira O casal tá lindo Mas depois que eu vi o casal da Leão de Nova Iguaçu Aquela roupa O casal da Leão tinha fazão, né? Essas crianças devem estar extremamente felizes Porque no início Uma juíza proibiu Crianças aqui no espaço Então isso é uma vitória Muitas crianças chorando Que queriam desfilar e participar desse evento Mas a gente entende a juíza, né? Eu nunca imaginei te ver tão branco A janela não me deixava o quê? Eu nem vou recorrer O que está sabrando A vida ou a alma aqui de mil crescer Foi tanto pau, Brasil E tanto fio, metal Desde abril Seu carnaval O pé do nosso ele ia invadir Se o engenheiro que me deu Te fizesse refletir Foi tanto pau, Brasil E tanto fio, metal Desde abril Seu carnaval O pé do nosso ele ia invadir Se o engenheiro que me deu Te fizesse refletir Agora, essa escultura desse índio é conhecida Né? É, isso é uma das coisas que o grupo de acesso Infelizmente É o que o Pamplona falava Tem que se tirar da cabeça O que do bolso não tem Vamos aproveitar essa escultura Essa escultura já rodou a série Ouro Já rodou o Entendente E vai continuar rodando Porque é a recriação Eu a vi no barracão Onde ficam os carros da série Prata O que não pode é copiar Pegar a escultura e não fazer nada Mas assim, reaproveitar É até ecologicamente correto Com certeza Com certeza Mas esse índio é conhecido É, já rodou muito carnaval Esse carro, esse abre-á-las também é motorizado E o motorista tá aparente A escola pode perder ponto em alegoria Cadê o motorista? Agora tem que É esse carro aqui, ó Pedir alguém pra pegar ele aqui Mas pode ou não pode Carro motorizado na Entendente Pode, pode Não tem nenhum impedimento O que não pode é Ultrapassar o limite de alegorias Se a alegoria vai ser motorizada Ou vai ser no braço Não tem problema nenhum Agora o motorista até pode estar aparente Mas ele tem que estar fantasiado Tem que ser uma composição do carro Ele não pode estar com uma camisa Que destoa das composições A escola perde ponto em alegoria E batir o joelho que me deu Te fizesse recoletir Na terra da ganância Existir sua mente E vir a batida Por tremenda de tal Perderam a linha de Jesus Porto pelo que A rebação de tal Perderam a realidade Perderam a minha fé Perderam a nossa cidade O que mudou a fé Deus dava Perderam a sua sociedade Da era balar, a praça da bandeira, o meu coração a pioneira, meu paraíso, meu amor, sou filho desse chão e o nosso pavilhão. E já amanheceu com o segundo casal de mestres de sala e porta-bandeira, Fabrício e Emily. O raiz do meu amor, sou filho desse chão e o nosso pavilhão. O sonho maravilhoso eu vou, correde, fazer o meu quintal, o reino que vai do seu galo, alô, e vai do seu punhão. O sonho maravilhoso eu vou, correde, ver tão pronto. A cantão tinha que deixar morrer, a peça do meu bem está cantando. A vigor alma que me viu crescer foi tanto pau, Brasil, e tanto vil metal. Vem de abril, seu carnaval. O verbo não seria invadir se o engenho que me deu te fizesse refletir. Foi santo pau, Brasil, e tanto vil metal. Vem de abril, seu carnaval. O verbo não seria invadir se o engenho que me deu te fizesse refletir. A ala da bateria passando na nossa frente. Tá ligado. A ala de bateria passando agora aqui na nossa frente. Apu Inti, sol nice para todos. O significado? Apu Inti, literalmente essência solar. Apu Inti era o deus só na cultura inca, casado com a deusa lua. Ele era a divindade mais importante depois da Piracocha. O deus da criação. O dom de iluminar. Muito bem, que bateria, hein? E veja o efeito que deu com clarear, né? Olha, Paula, essas fascistas. As asas dessas borboletas. Olha a leveza que isso dá no caminhar e no sambar delas. E a felicidade, né? Elas acabaram de ser lagartas. Então agora, borboletas vão voar. Só lembrando aqui uma coisa que eu falei mais cedo. O motor das asas de uma borboleta é o sol. Então a escola tá desfilando com o nascer do dia. Tá perfeito. Esse colorido tá muito bonito. É, e a agremiação sabe, meses antes do carnaval, o seu horário de desfile. Então os carnavalescos projetam a escala cromática de acordo com a luz do dia, né? Por isso que às vezes desfiles que atrasam e aí escolas que não estavam programadas pra desfilar durante o dia, acabam sendo prejudicadas porque não fica feio, né? Olha a imagem no nosso retorno aqui na televisão. Olha que aspecto bonito que tá as cores junto com o amanhecer do dia. E agora a gente faz uma passagem pra doutrina católica, né? A justificativa do injustificado. A escravidão negra, por exemplo. São filho desse chão e o nosso pavilhão, eu parei por onde for. O meu coração, a pioteira, meu paraíso, meu amor. São filho desse chão e o nosso pavilhão, eu parei por onde for. O meu coração, o sol e o meu mar aperta o Bô. O coetem, a gente começa o meu fital. O meu, que vamos avergatou a água. Se a flor e meu, como é, eu me vai direito de ver o sol branco. Mas deixa o navio desfilexá por onde for. É que o nosso pavilhão nos nascemos tanto. Amém tá em flavors que me recebeu. Essa ala é a ala da capoeira e o reconhecimento da capoeira como expressão cultural. Música Sabia que eu sinto falta de ala coreografada? Nem que seja umas quatro. É, na Intendente tem pouca mesmo. Nessa poucaí que tem bastante. Até pela dificuldade de encontrar componentes, né? Música Eles dançam capoeira, mas também dançam maculelê. Os bastões são do maculelê. Quem joga ou dança capoeira também dança ou joga maculelê. O interessante é que essa ala aí da capoeira, toda em branco, com a pintura dos corpos em branco, inclusive, ela deu uma luz entre essas duas alas. Uma muito alaranjada e a outra bem verde e essa branca no meio. Ficou perfeito. Essa alegoria que está passando agora na tela, que é a última, também foi Imperatriz ano passado. Música Lamatine e Papo Guilherme Aiupe é fogo, né? Não adianta que ele já viu. O cara sabe tudo. Foi aonde, em que desfile. Música Sempre lembrando que isso não é uma crítica, porque não tem outra saída. É assim que vivem as escolas da Intendente Magalhães. Foi o que eu falei. É só recriar. É você fazer uma releitura. Não é você copiar. Inclusive, o Walter Guilherme e o Ricardo Paulino, aqui na explanação do enredo, eles deixam bem claro que o objetivo é ressignificar os enredos e também as fantasias anteriores. E fazem ainda um questionamento sobre lixo, sobre reciclagem. Muito interessante. Agora, pouca gente sabe disso, mas as próprias escolas do especial, elas reaproveitam tudo também, entendeu? Tanto que muitas coisas que as escolas do acesso pedem, as escolas do especial não cedem, porque elas vão reutilizar. Quando o componente de comunidade desfila, ele tem um prazo de até dois ou três meses para devolver a fantasia que ele ganhou, né? Porque o componente de comunidade ganha a fantasia, ele não compra. É consignação. É, então, ele tem que devolver a roupa, aí a roupa é toda desmontada, como se fosse um quebra-cabeça. Aí vai tudo com a almoxarifada do barracão, e aí o carnavalesco olha os materiais e reaproveita. E tá certo, né? E em relação às escolas aqui da Intendente, é uma coisa que vai além. Além de procurarem reaproveitar, conseguirem comprar mais barato, ou ganhar, ou doações, eles veem primeiro o que tem, pra depois pensar no enredo. Exatamente, exatamente. Pra saber se vai dar ou não. A gente tem um exemplo, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Esses CDs que estão colados aqui, ó. Isso aqui já é uma... pra diferenciar a alegoria. Também não tinha essas pedrarias que estão nas rodas, né? Aqueles detalhes ali também, prateados atrás. Isso tudo foi colocado pela escola agora, pra esse desfile de agora. Agora, tem uma coisa que eu tô vendo. Cadê a ala dos deficientes? Lembra que quando eu gravei a reportagem, o carnavalesco Ricardo Paulino me disse Mônica, a gente vai ter uma última ala, no final de tudo, só de deficientes. Porque a gente quer mostrar a necessidade da inclusão dele dentro dessas misões. Alguma coisa aconteceu aí. É verdade. Mas no Rosa de Ouro vai ter. Não uma ala. Olha o spoiler. Mas tem algo aí. Olha o spoiler. Agora, olha que coisa interessante. A escola não tem relação com a Praça da Bandeira localizada no Rio de Janeiro. O nome deve-se à localização da sua quadra no bairro da Praça da Bandeira, que fica em São João de Miriti. Exatamente. E funciona dentro de um centro cultural de uma ONG. O nome deve-se à localização da Praça da Bandeira, no meu coração a pioneira, meu paraíso, meu amor. Sou filho desse chão e o nosso pavilhão, levarei por onde vou. No meu coração a pioneira, meu paraíso, meu amor. Sou filho desse chão e o nosso pavilhão, levarei por onde vou. Sou filho desse chão e o nosso pavilhão, levarei por onde vou.